Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J. Cachorrão. Pessoal, agora uma última mensagem do final de ano. Como vocês podem ver aqui, minha mesa é repleta de troféus. Esses foram os troféus que o Cachorrão conseguiu conquistar a duras penas ali, mas com muita garra, com muito suor e sempre com a torcida de vocês aí em casa. Me trouxeram todos esses troféus aqui durante esse ano. Estamos chegando agora, no último dia do ano. Eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, um maravilhoso 2015. Que esse ano que está por vir seja repleto de conquistas, de realizações, como foi a do Cachorrão nesse ano de 2014. Esse ano que começou tudo muito perfeito e terminou mais perfeito ainda. Marco Teixeira, bicampeão do Superbike Series, Cachorrão, terceiro colocado. Foi muito bom para a equipe Honda. Isso tudo deve a vocês aí de casa, por todo o empenho, a toda a minha equipe. Devo um agradecimento muito especial ao Reinaldo, ao Fernandinho, ao William, ao Osmar, ao Jorge, a equipe do Puraí, que está sempre acompanhando nossas aventuras na pista. E todos vocês aí que têm feito as corridas do Cachorrão ficarem cada vez mais emocionantes. Galera, vocês podem ter certeza que a diferença de uma torcida é muito grande para um piloto. E vocês fizeram a diferença esse ano de 2014. Creio que 2015 vai ser mais ainda. Vamos levar esse esporte aí num patamar mais alto do que já está. Vamos transformar a moto velocidade numa febre. Esse é o desejo do Cachorrão. Levar para vocês aí dentro de casa toda a adrenalina desse esporte maravilhoso. Eu não poderia deixar de agradecer a todos que colaboram para que esse esporte se transforme em um verdadeiro show. Toda a corrida é uma emoção à parte. Cada praça que nós visitamos, seja em Goiás, seja no Mato Grosso, seja no Rio Grande do Sul, a gente percebe muita gente envolvida nesse projeto. Um agradecimento especial à Honda por estar proporcionando não só ao Cachorrão, à equipe Honda, mas sim a todas as demais categorias envolvidas, porque ela patrocina diretamente o campeonato Superbike Series, onde você percebe categorias de base ali se alavancando cada vez mais, o número de pilotos aumentando graças a incentivos de fábricas, como a Honda tem feito. E eu vejo também que, seguindo no mesmo passo, existem outras marcas aderindo a esse campeonato e isso é muito importante para o esporte. E cada ano que passa o campeonato tem que ser adequado às necessidades dos pilotos, tem buscado ouvir os pilotos e tentar resolver ao máximo as dificuldades. Por exemplo, ano que vem, a gente vai começar a usar pneu Sleek. Pneu Sleek é aquele pneu que não tem ranura nenhuma, não tem cravo, não tem nada. Essa parceria Superbike Series, Honda, Pirelli, Móbil, os principais patrocinadores do Cachorrão, é de suma importância para a moto velocidade em si. O ano de 2014 foi quebra de recordes, recordes de público, recordes de pilotos inscritos. Os vídeos do Cachorrão nunca foram tão assistidos, os vídeos nunca foram tão compartilhados. Nossa, tem eles, postagens com mais de 2 mil, 3 mil curtidas e tudo muito legal. Então a gente percebe que a gente está conseguindo atingir um público que gosta da moto velocidade em si. E para o ano que vem, a tendência é ter mais adrenalina, mais emoção. E o Cachorrão, cada ano que passa, é igual o vinho velho. Ele vai ficando melhor, vai ficando mais com traquejo da moto. E a gente promete mais e mais para 2015. Feliz ano novo para todos aí em casa, com muita paz, muita harmonia. Que 2015 venha, e venha forte. Porque o Cachorrão está muito preparado e estou com a ajuda de vocês. Vai, 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 vai! E aí E aí E aí E aí E aí